Como é que você encontrou a Gi? Cara, é uma história legal. Vou revelar pra você. Não vou revelar essa história ainda não, mas vou revelar pra você. A Gi foi quando eu queria fazer um quadro no meu canal, há três anos atrás, quando eu comecei no infantil, que eu ia escolher quatro crianças pra fazerem um programa comigo, infantil. E aí ia ser uma semana, enfim. Aí eu pedi pra fazer uma série de entrevistas com meninas. E era meninas na época. Pra fazer com meninas pra ver o processo seletivo das crianças. E aí foram lá dez crianças, dez meninas pra fazerem o processo seletivo. A entrevista comigo e com mais duas pessoas. E aí eu fiz a entrevista com as dez meninas. A gente já tinha separado quatro meninas aprovadas pro programa. E aí já tinha apagado a luz, já tinha acabado tudo. Me chega a Giovana atrasada. Quarenta minutos atrasada pra entrevista dela. Com uniforme de escola. Todas as meninas super arrumadas pra entrevista, né? Pra fazer. E aí a Gi veio com o uniforme da escola. Quarenta minutos atrasada. Só que quando ela entrou, Hugo, quando ela entrou... Sabe quando você sente o... Uma luz. Dia de irmão, assim, no ar. Foi na hora, assim, sabe? Então quando ela chegou, ela já chegou falando comigo e brincando. E falando que ia ser minha irmã e tudo mais. E aí, quando eu... Depois de fazer a entrevista com ela, eu olhei pros dois caras que estavam comigo. Que eram meus sócios na época. E falei assim, ó. As quatro não dá mais. Vão cair. Porque eu só quero ela. E pra vida. E aí a gente começou, claro que com a mãe junto, né? A Moni, que eu amo de paixão também. E aí a gente começou a ficar junto. E hoje a Gi, minha irmã, não é de sangue, mas é de coração. Ela viaja com a gente pra Disney. Faz tudo com a gente. Olha, vamos pra Disney com ele. Vamos!